Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de unboxing do Boticário, de uma promoção que eu peguei recentemente no site da marca, onde tinham alguns perfumes com 50% de desconto, e alguns lançamentos em tamanho Travel, que eu queria conhecer e trazer para o canal. Aproveitei para fazer esse vídeo de primeiras impressões e de unboxing para vocês. Mas antes, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, deixa o seu like, seu comentário é muito bem-vindo. Claro que sempre seguindo as regras do canal, comentários ofensivos, sarcásticos e irônicos serão apagados sem dó nem piedade. Mas de resto, estamos aí para conversar e falar de perfume. Bora conhecer algumas novidades? Vamos à primeira parte desse unboxing, que é realmente abrir a caixa. Deixa eu ver, tomar cuidado para não me machucar, porque eu sou assim muito jeitoso para abrir caixas. Vamos dar um jeito aqui. Vou tirar a parte que me interessa. E vamos lá. O perfume que eu peguei foi o Florata Le Amore. Estava com 50% de desconto e é um dos perfumes da linha Florata, que para mim parece ser bem compartilhável. Eu peguei o Florata Flor de Eclipse, que está sendo muito bem comentado e que tem todo um conceito fantasia ao redor da flor, sendo colhida no eclipse lunar. Peguei o Travel do Novo Arbo Intenso. Sou curioso para ver o que foi trabalhado nesse perfume. Peguei o Egel Shock Mint. A linha Egel costuma surpreender a gente com alguns perfumes bem fáceis de usar e interessantes. Peguei o Florata Simple Love, que eu ainda não tinha conhecido, ainda que não seja um lançamento recente. Peguei o Egel Shock Berry. E o Zahad Expedition, que foi recentemente promovido numa campanha do Boticário, até com influenciadores muito conhecidos. E que a marca tem apostado bastante. Vamos ver se é melhor do que o Zahad Santal, que eu particularmente não gostei nem um pouco e continuo não gostando, mesmo que tenha gente que seja fã desse perfume. Vamos ver se tem mais alguma coisa na minha caixa. Bem, que tal ser maquiada ou ter um cuidado especial para a sua pele numa loja do Boticário? Aparentemente, eu ganhei um horário, mas não pretendo usar, então vai ficar por isso mesmo. E essa é a parte 1 desse vídeo. Vamos às impressões? Vou começar com o unboxing do Florata Le Amore, que é um dos perfumes que a Boticário vira e mexe promove em promoções. Inclusive, eu achei que ele ia ser descontinuado, mas continua no catálogo. Pelo conceito dele de a marca ter ido até, teoricamente, a costa italiana para fazer uma composição com limoncello e neroli, eu acredito que ele é um perfume bem compartilhável e unissex, ainda que esteja na linha feminina do Florata. E provavelmente ele foi feito para o público feminino que não gosta de perfumes doces, porque tem uma boa parte que não gosta. Mas, ainda assim, ele tem um nível de doçura. Eu não me lembrava disso. Você espera algo bem cítrico dele e bem limão, mas você começa quase com uma nota meio jasmin e rosa, inclusive. Eu não estou olhando a pirâmide olfativa dele, mas eu vou ter que avaliar melhor na pele, porque na fita e na primeira impressão ele mostra uma certa doçura que não era o que eu me lembrava, inclusive, de ter sentido na loja. Eu lembrava dele bem mais cítrico, mais fresco. E o que eu estou percebendo aqui é quase como se fosse um aroma com um toque de jasmin e rosa e um frutado adocicado. Como eu não estou olhando o pirâmide olfativa, nem estou usando ele na pele, pode ser que o olfato acabe pegando outras coisas que eu não pegaria normalmente. Então, vai valer a pena voltar depois e observar como o perfume de fato se comporta. Mas, bem mais doce do que eu me lembrava ou imaginava por ser um perfume centrado em limoncello e em neroli. Mas, ainda assim, interessante. Um pouco comum, talvez, nessa doçura, mas é um perfume gostoso. No preço que estava, a 60 e poucos reais, eu acho que estava com um preço muito bom e, ainda assim, valeu a pena. Vamos agora à próxima impressão, que é do Florata Flor de Eclipse. Esse não tem nenhum celofane para tirar. Pelo que eu me lembro, tem ilangue neste perfume. Eu me lembro vagamente do conceito. Eu confesso que eu não prestei muita atenção. Além de ser um perfume floral colhido à meia-noite, teoricamente, o que é claramente o marketing sendo marketing, mas tudo bem. Esse, sim, é bem compartilhável, porque, sem olhar a pirâmide olfativa, isso, para mim, é um perfume de agarwood e rosas. Rosas muito evidente, um oude amadeirado típico de perfumaria árabe, totalmente compartilhável. Para mim, em um primeiro momento, vai na linha do essencial oude feminino da Natura, só que sem a doçura. Interessante que a marca esteja apostando nisso para o público feminino, porque isso está mais para um unissex e beirando que uma marca de nicho faria. Não era o que eu esperava. É interessante. Eu esperava mais ilangue e jasmin e o que eu sinto aqui é bastante rosa. Bastante rosa, estilo rosa árabe, inclusive. E um olhute, assim, básico, com um toque ambarado. Surpreende, porque ele parece ser bem potente, então, pelo preço que é cobrado para quem gosta de perfumes mais marcantes e critica o boticário, eu acho que vai se surpreender com esse aqui. Interessante. Preciso provar com mais cuidado e ver o que eu capto do conceito que eles quiseram passar. O Florata Simple Love é o próximo das primeiras impressões. A marca não fala muito sobre o perfume em si. Só diz que se inspirou na simplicidade e delicadeza do Muguet, que é uma flor clássica da perfumaria e que, teoricamente, tem um cheiro delicado, verde e fresco. Vamos ver se eles realmente trouxeram isso neste perfume ou se eles trouxeram mais um floral doce disfarçado de um outro conceito. Pelo jeito, tem bastante musk nesse perfume porque eu praticamente não consigo sentir ele. Esperava que fosse ter doçura aqui, mas, a princípio, a doçura não se revela. O meu nariz é praticamente cegado por essa fragrância nos primeiros momentos. Eu sinto como se tivesse quase que um cheiro de sabonete aqui. Um sabonete chique, talvez, mas de um floral bem delicado. Não é aqueles sabonetes que têm perfume intenso, não. Ele realmente trouxe a delicadeza que ele parece propor no conceito. Eu acho que trouxe até demais. Muito delicado. Poderia ter um pouco mais de personalidade, intensidade e até mesmo explorar melhor o migué. Eu acho que faltou um pouco de ousadia aqui, mas para a linha Florata, que não é a linha mais premium da marca, é uma linha intermediária, você não esperaria tantos riscos do Boticário. Então, pelo menos, não é mais um floral doce comum. É diferente. Para quem gosta de fragrâncias sutis, vai provavelmente se surpreender com esse aqui. O próximo das avaliações curtinhas e rápidas é o Egel Shockberry. A linha Egel, ela já é um clássico da marca. O Boticário utiliza a linha Egel para testar conceitos e trazer algumas coisas, às vezes, inovadoras, interessantes e sempre com bom custo-benefício. Então, é uma linha que eu gosto de ficar de olho porque tem boas promoções e fragrâncias que compensam muito pelo que entregam. Isso sem falar que os frascos em si, pelas cores e formas, eles são bem colecionáveis. Realmente tem um aroma de chocolate. É um chocolate mais polvoroso, não é um chocolate ultra-adocicado. É como se fosse um chocolate meio amargo. E aqui fala que... É, contraste do doce extra de chocolate amargo com o azedinho doce e viciante das frutas vermelhas. Das frutas vermelhas aqui, o que eu sinto mais é framboesa. Tem alguma coisa aqui que me remete também a manteiga de cacau, na maneira como está trabalhada. É quase como se fosse uma nota de chocolate batom. Pode ser viagem em mim agora, conforme eu senti na pele depois. Eu posso confirmar melhor, mas, surpreso, não é tão doce como eu imaginava. Tem um certo toque elegante nesse chocolate mais reservado, menos ultra-adocicado. E acaba fugindo um pouco mais do mesmo. Eu, na minha opinião, colocaria esse perfume mais na linha Nativa Spa do que na linha Egeo. Ele tem mais cara de splash corporal do que perfume jovem, que é o que a linha Egeo traz. Mas, como eu disse, às vezes o Boticário testa conceitos nessa linha. Para mim, esse aqui poderia ser o Nativa Spa, cacau e frutas vermelhas, não o Egeo Shockberry. Acho que erraram a escolha da linha para lançar esta criação. Vamos agora para as impressões do Egeo Shock Mint. Quero um disco que eu estava mais curioso, porque chocolate com menta é um dos meus chocolates favoritos. Teoricamente, este aqui é a dose de chocolate que você precisa no seu dia a dia. O contraste inusitado do chocolate combinado com o frescor surpreendente das folhas de menta. Quando vem a palavra frescor, eu já fico preocupado, porque isso já significa mais um perfume fresco mediano. Espero que não seja o caso e que realmente tenha um aroma mentolado e aroma de chocolate. Infelizmente, é o caso. É mais um perfume fresco. Dá para perceber a folha de menta aqui. Até que a folha de menta é gostosinha, mas para um perfume que você esperaria um aroma de menta, isso aqui está mais para um suco de menta, um chá de menta, ou a menta fresca, do que menta no chocolate. E o chocolate nesse perfume, pelo menos na saída e nas primeiras impressões, ele é praticamente inexistente. É que nem o café do coffee masculino, que está só no nome. Você procura o café, é praticamente um daqueles drinks da Starbucks que eles enfiam um monte de coisa por cima e você não sente mais o gosto do café. É a impressão que eu tenho com o coffee tradicional. Com o Egel choque, o café demora, o chocolate demora para aparecer, quer dizer. Tem alguma coisinha de chocolate aqui. A menta vai ficando um pouco melhor, mas ainda assim para mim tem mais cheiro de folha de menta do que menta de chocolate. Mas não é tão comum perfume de menta, então ainda assim eu acho que miraram em algo interessante pelo que é entregue. Mas podia ser um pouco mais ousado. Eu acho que faltou um pouco de coragem aqui de realmente trazer uma menta mais impactante ou um chocolate mais doce, sabe? Ficou muito comedido até mesmo para um perfume jovem. O próximo do vídeo é o Arbo Intenso. Não sou muito fã da linha Arbo. O Tradicionar, inclusive, é um dos poucos perfumes que na formulação original literalmente me dava ânsia de vômito. Eu me lembro de quando eu comecei o meu gosto pela perfumaria. Eu usei ele um dia e foi uma das poucas vezes que um perfume conseguiu embrulhar meu estômago. Tenho alguns flunkers da linha Arbo. É uma linha às vezes que lança coisas interessantes mas que ultimamente eu tinha até perdido a esperança porque os últimos foram uma piada de mau gosto atrás da outra na minha opinião. Claro que isso é muito relativo. Mas esse Arbo Intenso é interessante. Esse Arbo Intenso pelo que eu estou sentindo aqui a marca está resgatando o aroma dos perfumes mais clássicos. Ela está investindo num fougé tradicional revitalizado. O que é legal porque a marca tinha o North Wind e o Connection que são perfumes clássicos para o público masculino mais adulto mais maduro. E desses infelizmente só ficou o Connection. E alguma coisa do Arbo Intenso pelo que eu me lembro de cabeça me remete um pouco ao North Wind. Eu acho que a maneira como ele traz esse aroma fougé que lembra de fato aos perfumes de barbear mais antigos e não é o que eu esperaria de um Arbo Intenso. Esse aqui realmente me surpreendeu fora da curva. Teoricamente aqui a ideia é trazer um aroma de floresta que combina muito bem com o fougé. O cheiro teoricamente que eles capturaram aqui é de madeira molhada combinada com o frescor puro da neblina. Na minha opinião o que eles realmente capturaram é um cheiro de barbear com um leve toque de cravo bastante lavanda e um aroma retrô bem agradável. Eu acredito que devido a tendência à nostalgia que nós temos vivido no momento este pode ser um sucesso. E se você sente falta de perfumes masculinos zero açúcar e um frescor mais clássico esse Arbo intenso vai te surpreender. Um bom projeto da marca ainda mais considerando o custo-benefício da linha Arbo. Tá aí esse eu não esperava olha surpresa um Arbo que é diferente e que me agradou. Tô chocado. Por último nós temos o Zad Expedition eu confesso que a linha Zad tem me decepcionado bastante. O Zad Go eu ainda gostei mas eu acho que foi um erro da marca em conceito. O Zad Santa eles dobraram a meta e fizeram um conceito esdrúxulo e um perfume de sândalo que poderia ter sido da Avon e o Expedition vamos ver o que que ele tem cheiro cheiro de coisa comum parece que a marca pegou o Zad Mondo e refez eu não entendo o que o Boticário tem feito com a linha Zad na verdade eu entendo sim eles estão indo pro mais mais seguro não estão saindo da zona de conforto e estão inventando narrativas que não se encaixam com com o que o perfume entrega. Olha de novo essa palhaçada de expedição Zad partiu para uma expedição até a ilha de Java em busca do vetiver raiz responsável por uma assinatura amadeirada sofisticada e fresca que criada que combinado as notas cítricas marcantes criou uma fragrância única cadê a fragrância única Boticário? eu acho que vocês gastaram tanto com a viagem até a ilha de Java que o que sobrou para fazer o perfume sinceramente de novo é uma decepção ainda mais porque você considera que este perfume aqui teoricamente é um perfume de vetiver que custa o dobro do cegno impact da Avon e não entrega um perfil de vetiver comparável com o vetiver da Avon o que você está pagando nesse perfume essa que é a minha questão você está pagando caro para um perfume comum de novo de novo o mesmo problema eu não sei quem que é o gerente de conta da linha Zahad mas particularmente precisava ser demitido porque o que tem sido feito com a linha é triste a linha mais premium masculina do Boticário é uma das mais premium e que tem lançado os perfumes mais medíocres outro perfume desta vez não é nem que ele poderia ser da Avon tem um perfume da Avon que é melhor do que ele vergonhoso isso aqui nem sei se eu vou fazer avaliação se eu fizer vocês já sabem que não vai ser boa porque ó é o pior de todos eu deixei o pior por último mesmo mas acontece espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal dessas primeiras impressões ao longo das semanas eu vou trazendo mais detalhes sobre esses perfumes do Boticário se você já conheceu eles e já usa deixe seu comentário pode ser que vocês tenham gostado principalmente desse aqui que eu odiei mas faz parte gostos são gostos critérios de avaliação não são os mesmos de critérios de a gente escolher um perfume para usar no dia a dia o que importa é que vocês se identifiquem com a fragrância e se sintam felizes com o que vocês escolheram e eu desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço se cuidem e aí Obrigado.